Do livro Pássaros Livres e Psicografia de Divaldo Pereira Franco Pássaros Livres 9 Quisera entender a tua grandeza? Cientistas celebrizam-te em fórmulas complexas quão inatingíveis. Filósofos discutem escolas que se antagonizam tentando definir-te. Eligiões emparedam-te nos teus templos e dogmas. Tu, porém, que não começastes nem terminarás, que és o dia e a noite, o infinito e a molécula invisível em tudo inalcançável. Permite que o teu poeta apenas te sinta e te ame. Assim, mergulhando no oceano da tua presença e viajando nos ventos que me conduzem a ti, eu digo, arranca-me da minha pequenez para a tua grandeza. Conduz-me da ignorância para a sabedoria. Retira-me à condição de morte a fim de que eu seja vida. E totalmente embriagado em tua luz, eu faça silêncio para que a tua claridade entorne a ânfora de bênçãos sobre o mundo em sombras onde eu vivo. Rabindranath Tagore.